É, não, essa não é triste não, não é que ela seja triste, ela é romântica até, é uma música sobre duas pessoas que ficam muito tempo juntas e aí ficam bem carinhas e enfim lembram das coisas e tal, pô é bonito cara, não fala isso não, vamos lá então, mas pode ser triste também, por favor. Já faz muito tempo que eu escondi você, confesso que é intenso, Mas você me escolheu também, viver nossas mudanças, o que nos fez crescer, o amor é tão bonito e também pode doer. Tem idade o suficiente pra saber que nada é pra sempre, sem saber de nada ao mesmo tempo. Mas com você tudo pode ser, tudo pode ser, tudo pode ser. Tudo pode ser, tudo pode ser. Tomamos aquele troço estranho, lançamos no apartamento, até hoje eu não me lembro, acho que nem você. Tudo pode ser, pode ser, quem já foi ferido, e também já vi você, sem saber, foi tudo ao mesmo tempo, mas com você tudo pode ser. Tudo pode ser, tudo pode ser, tudo pode ser. Tudo pode ser, pode ser, pode ser. Não Thio entendeu, não Thio Educado, nem você, sem saber, sob bebê, sem saber, tem toque, sem saber, com você hum, também já vi você. Não sei há anos, não sei, mãe, zero. Também amei, tudo possible. Não sei, vem, zero. Não sei. Não sei, mãe, quem já foi ferido, sempreorpade, ligue, Amém. 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 Uma triste, né? Essa de agora é felizona. Essa música a gente vai tocar agora de um amigo nosso, um baiano que hoje vive na França, há muitos anos já na França, e ele é artista plástico, e ele é maloqueiro, assim, bem doidão da cabeça, como todo artista plástico, pinta quadro, compõe, faz música, enfim. Ele me lembra muito Jorge Malti, apesar de eu não conhecer Jorge Malti pessoalmente, mas a figura dele me lembra, e ele tem uma música chamada Azul Amarelo, que eu roubei e coloquei no meu disco, no Boa Sorte, porque eu acho a letra sensacional, enfim. É sobre o azul, o amarelo e o amor, e como tudo vai ficando azul e amarelo no meio da música, eu acho genial, da forma como ele fez. Deixa eu ver se eu faço direito, talvez. Meu amor chegou Música 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 Música